Olá, Tolkien Talkers! No T3 Chef de hoje, iremos falar de ervas e coelho assopado. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal, a mais um T3 Chef. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estar sempre a par quando saírem vídeos novos. Hoje vamos fazer uma das, talvez, principais receitas, principais pratos do Senhor dos Anéis. Prato este, que é claro, está bem presente no livro, mas também é bem conhecido dos filmes por causa das POTATOES. Então, hoje iremos recriar aquele coelho que Sam faz para Frodo quando eles estão lá em Ithilien. Coelho este que é caçado por Gollum. Vamos fazer, é claro, uma adaptação deste prato, mas vamos aqui ao livro ver que ingredientes Sam utiliza ou gostaria de utilizar neste prato. Vamos aqui mesmo ao capítulo que se chama de ervas e coelho ensopado. Então, o Gollum captura os coelhos e fica chocado quando Sam não quer comer os coelhos cruz. Porque, para Gollum, coelhos cozidos é horrível, não? Cruz é ótimo, estão terrinhos, pequeninos, incrível. Bem, então, sabemos que Sam era um bom cozinheiro e ele trazia sempre com ele um bocadinho de sal. Ou seja, sabemos que Sam utilizou sal nesta receita. Para além dos coelhos, ele mandou também Gollum encher duas panelas de água e depois Sam diz assim Do que um óbito precisa com coelho, disse ele para si, são umas ervas e raízes, especialmente papas, sem falarem pão. Parece que as ervas vamos conseguir. Gollum, chamou baixinho. A terceira vez paga tudo. Quer algumas ervas? A cabeça de Gollum espiou para fora das chamambaias, mas o seu olhar não era prestativo nem amistoso. Algumas folhas de louro, tomilho e sálvia. E se basta, antes que a água ferva. Não, disse Gollum, Semigol não está contente. E Semigol não gosta de folhas fedidas. Ele não come grama nem raízes. Depois, mais à frente, Sam diz que faria Gollum procurar nabos e cenouras e papas também, se fosse essa época do ano. Semigol pergunta o que são papas. E papas são batatas, que são o deleite do feitor. E nós já fizemos aqui uma receita no TT Chef, foi a primeira receita aqui no TT Chef, que foram as batatas do velho feitor. Então, sabemos que Sam vai utilizar nesta receita os coelhos, água, sal e as ervas, que é tomilho, sálvia e louro. Se ele pudesse, também poderia utilizar pão para o ensopado, batatas, cenouras e ele também falou em nabos. Então, nós não vamos fazer simplesmente coelho com ervas, porque vamos fazer algo mais composto, já que não estamos no meio do nada, mas sim em casa, numa cozinha. Destes ingredientes, o que Sam diz aqui, vamos utilizar todos, excepto nabo. Eu acho que nabo não fica bem no ensopado, se calhar até fica, dependendo dos gostos. E vocês, se quiserem, podem utilizar. Então, eu vou utilizar apenas meio coelho, acho que é suficiente. Vamos utilizar também as batatas e as cenouras, eu não vou utilizar nabo, lá está, mas se vocês quiserem, estão à vontade. Vamos utilizar também água e a água, vou juntar aqueles caldos, que são conhecidos como os caldos de Knorr, um caldo de legumes, para dar mais sabor ao ensopado. Sam utiliza sal, nós também vamos utilizar sal, vamos temperar previamente o coelho com sal e também com um pouquinho de pimenta. As ervas, temos louro, tomilho e sálvia. Sálvia, eu não encontrei sálvia para culinária, encontrei outra forma, mas vocês já vão ver o que é que eu vou fazer. Se vocês não tiverem sálvia ou uma destas ervas aromáticas, podem utilizar também alecrim, talvez, orégãos não fica aqui bem. Cebolinho também, é a vossa descrição, é como vocês gostarem. Eu tentei ser o mais fiel possível, é claro, como sempre. Para dar também um gostinho extra, vamos fazer antes um refogado de azeite, cebola e alho e vamos utilizar também um pouquinho de vinho. E é isto, temos aqui todos os ingredientes presentes que temos no livro, exceto o nabo, e vamos buscar aqui mais um ou outro ingrediente para deixar este ensopado mais gostoso. E é claro, no fim, vamos colocar também no nosso prato pedacinhos de pão para fazer então as sopas, para colocar o ensopado. Agora vamos lá vestir o nosso avental e começar a receita. Já temos aqui todos os nossos ingredientes reunidos. Vamos confeccionar esta receita, é claro, mais uma vez, ali no fogão. E para os nossos ingredientes, é claro, temos aqui o coelho. O golem já estava pronto para comê-lo assim, mas nós não, não é? Eu tenho aqui meio coelho, tive de utilizar apenas metade, para não estar a fazer em maior quantidade e depois sobrar muita comida. Eu já temperei o coelho previamente com um pouquinho de sal, não muito porque depois vamos utilizar um caldo de legumes, mas temperei com sal e pimenta. Para acompanhar o coelho, vamos ter aqui batata e cenoura, porque lá está a potatoes. Eu utilizei mais ou menos duas batatas deste tamanho e duas cenouras. Para temperar, vamos começar por colocar um pouquinho de azeite no tacho e cebola e alho. Depois, as ervas aromáticas, como descritas no livro, são louro, e eu tenho aqui umas folhinhas de louro, tomilho, que também tenho aqui tomilho seco, e sálvia. A questão é que eu não encontrei sálvia em lado nenhum, sálvia para cozinha, mas encontrei chá de sálvia, que é também sálvia seca. Estão a ver? O que é que eu vou fazer? Como isto não é próprio para colocar na comida, e penso que fica um pouco estranho de estar a mordeiriz, porque está duro e tem aqui pedaços muito grandes, aquilo que eu vou fazer é, tenho aqui uma caneca, e vou aquecer e fazer chá de sálvia. Depois, com um coador, vou colocar no tacho, e vou coar, e estes bocadinhos não vão entrar no tacho, percebem? Eu não sei se vocês utilizam a palavra coador, mas é isto aqui, quando for para colocar no tacho, eu vou verter a água assim, o chá, e as folhinhas irão ficar todas aqui. Já temos então as três ervas, e depois vamos colocar também um caldo de legumes, e eu já tenho aqui a água, para depois desfazermos o caldo, o caldo de legumes está aqui também, com um bocadinho de tomilho agarrado, depois vamos colocar também um pouquinho de vinho branco, e por fim, quando formos servir, vamos colocar pão para fazer sopas, no nosso ensopado de coelho. É claro que se vocês quiserem fazer um coelho inteiro, é só aumentar as quantidades, ou fazer o dobro das quantidades. Utilizar mais batata, mais cenoura, mais água, pronto. Vamos então passar para o fogão, e começar a confeccionar a nossa receita. Vamos então começar a confeccção, eu já aqueci aqui a água, para fazer o chá de sálvia, e tenho aqui a água para o nosso caldo de legumes. Já acendemos o lume, vamos colocar azeite aqui na panela, e vamos colocar a cebola e o alho. Eu queria colocar o alho depois, mas ele já está aqui meio que misturado, por isso, olhem, vai já a tudo, porque a cebola frita muito rápido, comparado com o alho, e quando o alho vai junto com a cebola, por vezes acaba por queimar, mas vamos tentar evitar isso. Vou colocar aqui as folhas de ouro também. Eu adoro o cheiro a refogado, quem mais aqui gosta do cheiro a refogado? Eu acho que é dos melhores cheiros que temos na cozinha, é o cheiro do refogado da cebola, do azeite, do alho, é mesmo ótimo. Uma coisa que eu me esqueci de referir, e já no vídeo passado também me esqueci de referir, para fazer o caldo, eu tenho utilizado estas medidas de copo, para fazer os caldos, por exemplo, de legumes, que é o que temos aqui. Coloquei agora, dois copos destes, porque prefiro ter caldo a mais, e sobrar, do que ter caldo a menos, e não ficar com água o suficiente, para colocar aqui na panela, e para tapar o coelho, e as batatas, percebem? Por isso tenho aqui, dois copos destes, aqui dentro desta panolinha. A água do caldo já está a ferver, vou colocar o caldo, e mexer. O caldo já está pronto, já desligamos aqui o forno, vamos começar a colocar primeiro, aqui as pecinhas do coelho, para elas irem fritas, um bocadinho por fora. Hum! Esperar um bocadinho, para elas irem apanhando no gosto. Tenho estado a dar aqui, algumas voltas ao coelho, e agora vou adicionar o vinho. Esperar que ele tome um bocadinho o gosto. E vou acrescentar agora também já o tomilho. Agora vamos já colocar também as batatas e a cenoura. Chazinho de sálvia adicionado. E agora vamos... Vou colocar até cima. Bem, ainda bem que utilizei dois copos. Agora, é claro, é só esperar. Vou só buscar a tampa. Aqui está. E vamos contar o tempo. Vejam só. Já está pronto. Vamos servir. Vamos agora colocar o ensopado aqui neste recipiente. Tirar o caldo primeiro. Agora, com o auxílio de uma coxa. Colocar o coelho, as batatas, as cenouras. Para não salpicar tudo quando queira na água, senão vai ficar tudo sujo. Aqui estamos prontos para provar o nosso ensopado. E primeiro vamos partir aqui só um pouquinho de pão para fazer as sopas. Para fazer as sopas. E agora sim, vamos servir. Tirar um pouco mais de caldo. Eu acho que vai estar muito, muito quente. O caldo está muito gostoso. Fizemos aqui uma mostrinha interessante de sabor com as ervas aromáticas e isso tudo. Ficou ótimo. Ficou ótimos. Ficou ótimos. E é isso pessoal por hoje, ficamos por aqui, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo Finalmente trouxemos aqui esta receita para vocês, era mesmo daquelas obrigatórias Mas antes de nos despedirmos, vocês já sabem como é, deixem já um grande gosto neste vídeo se ainda não o fizeram Não se esqueçam também de comentar aqui em baixo o que acharam, se gostaram, se irão fazer este prato Ou então se não souberem o que dizer, já sabem, comentem com um ponto, uma letra, um emoji, o que vocês quiserem Também nos podem ajudar através das nossas redes sociais, seguindo-nos por lá e seguir também o nosso blog Também nos podem ajudar através da Amazon, comprando itens, livros ou outros artigos, o que quiserem Ou subscrever a Amazon Prime Video através dos links do TT E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso E ainda se podem tornar legendários, ajudando-nos com as legendas aqui para os nossos vídeos aqui no Youtube Por hoje ficamos por aqui, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo Vemos no próximo e um grande beijinho Vemos no próximo e um grande beijinho Tchau Tchau